Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos novamente a Zonpiercer, capítulo de número 14 aqui da nossa sobrevivência sobre um trenzote. E é o seguinte, gente, nós estamos aqui, o meu trenzinho tá até que tá, né? Até que tá razoavelmente funcional. E é o seguinte, gente, eu tô exatamente nesse ponto que eu havia parado aqui no meio dessas caixas aqui, porque eu disse que eu ia dar uma explorada mais adiante, tanto pra cá quanto naquela área ali hoje, nesse episódio. Então é isso que a gente vai fazer. Eu já peguei algumas coisas que eu penso em levar, já que eu não tenho tanta munição assim, eu não quero sofrer perrengue e ficar sem munição, então eu tô trazendo a pistolinha junto. E vamos lá, gente, vamos pra mais um dia, vamos pra mais um episódio, vamos ver o que a gente descobre aqui hoje ainda e se a gente encontra de fato algo que possa ser útil pra gente. Bom, aqui em cima não tem ainda, nem sobe, cachorro, nem sobe, nem sobe. Acho que aqui na frente talvez a gente consiga ter acesso a outras... Opa, tem alguém esperando nós aqui já, ó, vem, 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 vem cá, vem. Acho que era o único que tinha aqui nessa área. Cara, recurso é sempre bom, metal é sempre importante, porque eu tô precisando de tudo que é metal no jogo. Opa! Os fazendeiros do vale local estavam ocupados construindo uma boa defesa, talvez isso os ajudem a suportar a nova onda de zumbis. O acampamento de sobreviventes está muito longe e eu não sei o que me espera no caminho. Eu devo me preparar muito bem para essa jornada perigosa. Caraca, mano, já assusta assim de cara, velho. O que tem aí pra baixo, mano? Ih, mano, deve ter um acampamento aí pra baixo, coisa grande, cara. Eita, nós lá vamos nós, então. Caraca, mano, que susto, mano. Como é que eu vou voltar, mano? Ah, tá, vou voltar pelo outro lado ali. Que susto, mano. Você vê, robozinho? Fazer lutear, né? Lutear o que não existe. Vambora, meu robô. Vambora, porque o dia tá caiando. Vamos apagar essa luz. Parece que tem um acampamento, coisa grande aí pra frente. Gente, eles falaram pra eu me preparar bem. Eu não sei se eu tô bem preparado, mas só vamos. Agora tá meio parada. Parece que é só um lodo. Não, é um riozão mesmo. Qual é, mano? Parece que é um caminho extenso até a gente chegar. Tem uma ali tomando banho. Parece que... Caraca, lá na frente parece que já dá pra ver alguma coisa ali. Mas isso aqui é... Não é água, mano. Se for, tá congelado por algum... Não sei se isso aqui é água. Não parece água, não. Ou talvez bem rasinho. Vem cá, sua vaca. Antes de você pensar em soltar o teu veneno, eu já te mato. Deixa eu ver que vai ter areia pra esses lados. Ah, enxofre. Olha aí, ó. Achamos enxofre. Tem vários aqui, ó. Vou levar porque enxofre eu sei que eu vou precisar pra criar alguma daquelas... Daqueles explosivos, né? Então o que eu puder levar de enxofre daqui, eu vou levar já. Vamos lá. Deixa eu ver quantos eu peguei. Quatro. Ali na frente tem mais um. Vou eliminar essa mana daqui, porque ela vai me incomodar. Já era. Aqui já parece que eu fico mais fundo um pouquinho. Aqui já é água. Aqui já tá mais fora. Na verdade tudo é água, mas lá era mais raso, né? Ok, bora seguir. Bora seguir pra onde? Eu vim de lá? Eu acho que eu devo ter que seguir pra cá, gente. Não sei. Parece que tem umas... Não sei se tem umas estruturas ali ou se são só pedras. Mas ele tem um zumbizinho parado, né? Eu vou pegando enxofre, gente. Porque esse enxofre aqui... Pode ser que eu use ele pra alguma coisa. Ali tá dando uma... Tirando água do joelho aqui atrás da moita, né? Ah, cidadão. Vem cá. Forte aí, ó. Ah, me acertou, infeliz. Ó, tem um carro afundado aqui, ó. Tem nada de bom pra pegar nele. Bom, tem uma estrada aqui. Bora seguindo. Bora seguindo essa estradinha aqui. Parece que nessas partes mais rasas com água aqui, a gente encontra, sim, esses enxofres. Eu tô com a minha cama junto, e eventualmente a gente vai precisar dormir fora, né? Levar o que der de enxofre. Já que eu desconfio, que é o único local que a gente vai encontrar enxofre, gente. Porque areia era o único local, aquele primeiro local lá naquela praia, a gente encontrou areia. E depois daquilo, nunca mais eu encontrei areia. Vai fora, mano. Tá, eu acho que pra cá não tem mais saída. Acho que eu vou mais pra aquele lado de lá, que lá tem mais um carinha. Talvez eu encontre mais alguma coisa por lá, né? Tá vindo, Robão? Ah, o bicho nada é de tudo, cara. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, eu acho que não tem mais nada nessa área. Tem mais um cara lá na frente. Tem mais outro lá. Tá cheio, tem bastante. E lá na frente parece que tem umas estruturas por lá, hein? Eu me divirto. Com essas bugadas aqui. Tá, você ficou... Paras, eu vou seguir nesse caminho aqui. Eu não sei se eu tô no caminho certo ou não. Mas lá no começo já dizia que era longe, então... Deve ser longe. Deixa eu eliminar. Essas... Esse tipo de zumbi aqui é chato. Pessoal me incomoda. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá lá. Hum, o que que é aquilo lá? Uma baita de um... De um acampamento mesmo. De uma... Alguma espécie de defesa. Não vou gastar minhas munição com você ainda não, irmão. Caraca, mano. Oito. Você precisou dessa vez pra morrer? Pegar mais um enxofrito. Parece que aquele cara... Pensei que ele tava sentado, mano. Aqui pra trás tem mais. Eu vou eliminar o... O que eu puder eliminar, porque eu acho que depois vai dar BO se eu não eliminar tudo eles. Quer dizer... Talvez eles venham em massa depois quando... Né? Pra trás parece que tem mais um caminho que posso seguir, hein? Ah, parecia. Eu não sei se eu consigo. Talvez. Talvez. Bom, vamos lá. Vamos naquela área ali. Tudo novo isso aqui, gente. Eu não tenho a mínima ideia do que que eu vou encontrar aqui atrás. O que que pode ter de fato aqui atrás. Mas deve ter algo relacionado com a história. E espero que eu encontre itens interessantes pra cá. A propósito. Vem cá, meu querido. Deixa eu guardar aqui esses enxofres. As paradas aqui. Eu vou guardar agora. Vambora. Vou colocar em metal. Eu precisava achar bastante metal. Já que eu tô sem de novo, né? Pra gente talvez terminar aquelas construções lá. Parte de vidro. Portas. Enfim. Aquelas armadilhas. Dá pra gente fazer um monte de coisa. As portas. A mão ficou, né? Ah, é de catar, rapaz. Aqui pra cima eu não encontro nada. Deixa eu subir aqui. Aguenta aí, irmão. Aguenta aí. Aguenta aí. Não, é a pior que não dá nem pra eu subir, é? Ah, tá sim. É, mas não creio que eu vou encontrar nada aqui, não. Não parece. Vambora, nego. Vambora. Vambora que nós temos coisa aqui pra dentro. Lá atrás tem mais uma casa grande ainda, ó. Bem lá no fundo. Pra cá tem mais uma estrada. Acho que vai ter coisa bastante pra gente explorar nesse lugar aqui hoje, hein? O enxoco eu posso pegar sempre na volta também, porque eu vou ter que voltar uma hora. Mas era isso que eles pediram pra mim preparar tanto? Não, né? Vai ter mais coisa. Ah, com certeza. Tá vindo o robôzinho. Vambora. Vambora que tem essa casinha aqui pra nós dar uma olhada. E lá tem mais uma outra também. É uma fazendinha, né? É um... Parece. Tem uns milho ali na frente. É, parece que é assim. Errou. Errou. Opa, isso é bom. Ok, vamos dar uma olhada aqui por dentro. Uh. Joya. Com certeza eu espero encontrar padeira e ferro. Ó, mesa de costureiro aqui dentro. Será que não tem coisa nova que eu possa fazer? Não, não tem. A propósito. Tem que ficar de olho que o meu capacete não vai durar mais muito tempo, né? Um cadra aqui. Outra de carpintaria aqui. Ah, os caras tem tudo também, mano. O cara tem tudo aqui dentro também, pô. Ok, vambora. Foi tudo? Foi tudo. Vambora, cachorro. Vambora. A ver se não tem nenhuma caixa aqui por trás. Não, não tem. Bora seguir, porque lá na frente tem mais uma construção. Lá tem outra. Vai ter um... Boa coisa pra gente dar uma explorada aqui. Dá pra pegar os milhos? Não dá, né? Não, porque só tem batata no jogo. Disponível para nós. Ok, vamos lá. Vamos dar uma agilizada, tentar chegar lá rapidinho, porque eu acho que o caminho tá tranquilo. Com qualquer coisa eu posso voltar naquela casinha ali e criar mais algum. Ali tem tudo que a gente precisa pra poder criar, né? E recurso eu devo ter também. Mas ainda tem. Ainda dá pra usar. Dá pra gastar bastante ainda. Essa casa aqui é maior. Bom dia, mano. Tá vigiando aí? Beleza, maravilha. Tem mais um. Ok. Eu acho que aqui foi. Vou pegar tudo que der pra pegar. Já posso. Vou tomar um desse aqui já. Vou comer um... Alguma coisa. A água eu não encontrei, né? Mas eu devo encontrar alguma coisa de água ainda, com certeza. Vem cá, cachorro. Deixa eu guardar umas paradas aqui. Porque eu tenho coisas pra fazer aqui dentro, cachorrinho. Tem umas cadeiras aqui pra nós, mano. Cadeirinha, dois toques. A gente desmonta elas todas aqui e já leva essas tábuas também. Aí a aguinha, ó. Show de bola. Banheirinho. Banheirinho. Ufa! Vem cá, cachorro. Vem cá, mano. Me atrapalhar. Aqui não dá pra subir, ó. Ai, fora, rapaz. Ai, fora, moleque. Tá doido aí, cachorro? Fica aí quieto, mano. Parece um estoque aqui. Olha aí, velho. Acabou? Acabou nada. Tem mais um. Joia. Mano, olha o tanto de coisa e o tanto de cacho que tem nessa garagem. Pega tudo, mano. Pega tudo. Eu acabei deixando o cachorrinho lá pra trás. Vai ter mais gente aqui em cima, né? Pelo jeito, vai. Ele levou tanto dano assim? Cara, que lugar grande essa... Essa casa aqui, hein? Ai. Agiliza, mano. Agiliza, agiliza, agiliza. Ok, um tom remédio. O cachorro eu vou ter que voltar lá depois pegar, porque senão ele só fica me atrapalhando aqui, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Ai. 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 Agiliza, agiliza, agiliza. Cadê essa mulher, mano? Opa. Achamos um local aqui que tem as coisas boas, hein? É óbvio que eu vou ter que descer e pegar aquele cachorro infeliz. Não, coitadinho do cachorro. Ali parece que tem coisa, né? Onde é que foi que eu desci aqui, ó? Pô, grandinha essa casa aqui, hein? Eu larguei o cachorro antes da garagem aqui, né? Aqui, eu acho, nessa sala, isso aí. Guarda. Guarda. Vamos pegar só o resto daquelas coisas lá em cima. E vamos vazar daqui. Eu acho que tem mais uma construção que a gente pode explorar ainda. Antes de terminar o dia ou de escurecer, no caso, né? Bom, aqui eu peguei. Um pouco de granada. Mais algumas munições. Também tem mais um pouquinho de munição. Aqui também. Joia. Eu acho que aqui tá de boa, hein, gente? Talvez um cômodo ou outro eu não tenha visto, mas... Acho que tá tudo de boa. Só foi eu falar, né? Carta da mãe. O que nós temos aqui? Olá, Alonso. Sua mãe está escrevendo pra você. Como está seu trabalho? Faz muito tempo que você não me escreve e estou muito preocupado. Eu entendo que graças ao seu serviço você está bem alimentado e bem vestido. Mas estou preocupado com o perigo ao qual você está se expondo a cada dia. Nossas fazendas são tão silenciosas e pacíficas. Espero que você entenda a minha preocupação e volte pra mim e sua irmãzinha. Filhote, eu amo você. Sua mãe. Bom, o filho que foi pra cidade em busca de um sonho, né? Algum sonho e não quis viver a vida de fazendeiro aqui junto com os pais. Ok, vambora. Nós estamos num conjunto de fazendas, então isso é um fato. Aqui dentro eu acho que foi tudo, né? Pachorito, vambora? Vambora, mano. Vambora que nós temos coisa ainda. Essa aqui a gente olhou... Cara, eu acho que é pra cá. Talvez eu encontre... Eu acho que tem mais uma construção aquela lá de trás, ó. Que eu acabei não olhando. Talvez tenha mais uma pra cá nesse meio, não sei. Ai, de cá tá, mulher. Estamina. Estamina. Corre. Eu vou levar um soco desse cara aqui ainda. Bom, munição ainda tem alguma coisa. Pra lá não deve ter mais nada. Eu acho que só me faltou aquela construção lá mesmo, gente. Pra gente dar uma... Uma geralzona aqui. Tem mais um gordão aqui no meio. Achei o deles aqui. Vou dar uma olhada aqui por cima. Ver se não tem mais nenhuma. Tem mais uma lá, ó. Tem mais uma lá. Não, se bem que lá foi onde eu entrei, ó. O portão que eu entrei tá certo. Eu vim ali. Daí eu dei a volta pra cá. Eu já não sei mais se eu tô certo ou se eu não tô certo. Mas eu desconfio que aquele galpão lá eu olhei, hein. Bora lá naquela casa primeiro. É, gente. Um dia explorando, um dia sofrendo, um dia construindo. E assim a gente vai levando nossa sériezinha aqui. Eu tamo no capítulo 14. Eu acredito que ainda tem bastante coisa que eu precise descobrir no jogo. Ou encontrar. E explorar essa casa é uma dessas coisas que eu tento fazer com certeza. Vambora, cachorro. Não demora não, mano. Achei casa mesmo. Era aquela lá onde eu tava, né. Aquela lá era a casa deles onde eles moravam. Tanto é que lá que eu encontrei a carta da mãe. Então, aqui devem ser apenas galpões menores. Com sede. Não tenho nem água pra tomar. Acho que eu tenho no cachorro alguma coisa. Tem uma água aí pra mim, mano? Uma água aí é mais tempo. Ok, ok. Tomou. Guardou. Vambora. É, eu tenho mais um galpão grande aqui. Eu creio que seja o... Mano, parece que tem cada vez mais coisa aqui. Tá. Vamos recarregar a arma. Bora entrar aqui, né. Pensei que era grande. Pensei que era pequeno, mas não parece tão pequeno assim, não. Pensei que era pequeno. Eu acho que tu vai esperar aqui fora já mesmo, cara. Pra você não me incomodar pra cá. Mais. Ai, a porta... Essa porta não abre, mano. É aqui que eu tô, mano. Pronto. Bom, o que que eu ia te encontrar aqui nesses locais? Não sei se eu não encontro mais alguma... Não sei se eu não encontro mais alguma... Mais alguma nota. Mais alguma outra coisa. Acho que eu vou encontrar só... Coisas que eu já tô acostumado a encontrar, né. Bom, aqui foi onde eu entrei. Vaza, mano. Vaza. Que parada é essa, mano? Para. Para, moleque chato, velho. Parece que tem nada que eu possa pegar aqui também. Não tava aparecendo. Não tava nos planos você aparecer antes ali, mano. Ah, vamos arrebentando, gente. Vamos arrebentando. Se der pra arrebentar aqui, vamos tirando todo mundo. Ah, chegamos no quarto que tem as munições dessas caixas. Que geralmente dá um lute um pouquinho melhor. Abriu a porta lá, ó. Agora essa? Aqui, ó. Pronto, mano. Te ajudo. Cara, eu acho que pelo horário... É, ainda são seis horas. Mas é capaz de eu ter que... Meio que passar a noite por aí. Olha o jeito que abre isso aqui. É, eu acho que sim. Porque o bagulho do bicho tá pegando, mano. E aí, minha luz do capacete tá acabando. Bom, aqui foi, hein? Aqui foi. Mais um banheiro, já era. Bora descer? Já que eu desço nesse lugar agora. Aqui, ó. Ok, ok. Bom, aqui eu encontraria com certeza comida. Mais um disco. Falando em disco, eu tenho que uma hora pensar em fazer... Aquele negócio de música lá, né? Jóia. Eu acho que aqui foi, hein? A linha já tá cheia, cara. Tá, é o seguinte. Aqui vai ficar meio zoado pra eu conseguir enxergar alguma coisa, né? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Eu teria como ainda seguir um pouquinho mais. Agora o problema é saber pra onde que eu vou seguir com essa escuridão, né? Eu acho que quase seria melhor eu te dar uma dormidinha. No meio da rua mesmo? Só pode dormir em construções? Então tá, então vamos dormir em construções. Dá licença aí. Posso dormir aqui? Tá, que hora nós temos? Dezoito horas. Ah, dezenove. Acho que vai ser um problema. Mas vamos arriscar e vamos ver se a gente consegue ter algum progresso aqui ainda. Agora. Esse episódio vai ficar mais extenso, gente. Porque eu acho que eu quero passar essa parte... Pelo menos essa parte dessa fazenda aqui e tentar explorar o que eu consegui explorar aqui. Ah, eu tô com sede, eu tô com fome. Eu vou ter que ir lá no cachorro ver se eu não consigo alguma coisa pra comer. Mano, não vai ter água, é? Isso aqui me sacia cinco de sede. Eu não tava com tanta sede assim, então tá bom. Dá pra gente levar. Vamos, mano. Agiliza, come isso aqui também. Pra dar uma energiezinha já cedo. Vambora, meu robozinho. Agora eu descobri pra onde é que eu tenho que ir. Eu vim de lá, né? Aquele casarão lá eu acho que eu explorei. Foi o último que eu explorei, tá certo? Se eu for seguindo pra cá... Cara, eu desconfio... Eu tenho que explorar todas elas. É, aqui é a estradinha que eu volto. Eu acho que é a estradinha que eu volto. Essa porta ali tá aberta, me parece. Eu já entrei aqui, sim. Ou não. Não, não tá aberta, não. Vou aproveitar e tomar um remédio só pra não esquecer quando chegar a hora de tomar aí, né? Eu não sei se eu explorei ou se eu não explorei. Explorei sim. Aquela que tá com o... Com o Coisa aqui, ó. Talvez eles spawnaram de novo. Não sei. Ou é a mesma casa. Idêntica à outra. Pode ser também, ó. Porque aqui tá cheio... É. Uma casa igual àquela outra, mano. É. Uma casa igual àquela outra, velho. Fica aí, ó, infeliz. Fica aqui. Tem um carro dormindo aqui. Eu lintiando aqui bem tranquilo, né? Errou! Paiassa. Do meu lado você conseguiu errar ainda. Cara, quanta coisa, mano. Ok. Eu não sei se eu vou explorar tudo 100% desse local agora. Isso aqui eu posso estar fazendo tudo em... Ó, essa casa aqui vai ser igual àquela que a gente já passou, né? Ah! 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 Vai acabar o meu corrente. Ah! Vou matar o último ainda. Eu só vou ver se eu não achava, talvez, mais algum outro bilhete, alguma coisa, mas eu acho que eu não devo achar mais nada de bilhete, né? Ai, mano, vai, 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 vai. Pegou ainda. Mano, quanto bicho. Tem que o cara avisou lá no começo. Venha... Venha preparado, né? Venha preparado. É, eu acho que mais aquelas notas era só naquele... Naquele que a gente já tinha pego, é verdade. Vambora. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui, porque eu acho que aqui é um banheiro. E eu acho que a gente consegue, ainda durante o dia, ver se a gente não consegue voltar lá pro trem, né? Eu acho que o loot que eu tinha pra fazer nesse lugar aqui eu fiz, gente. Talvez uma coisa ou outra ficou pra trás. Né, cachorito? Então, vou colocar aqui, onde você tem menos peso. Tomar uma água, só. Vambora, mano. É óbvio que ele não vai... Robôzinho, vem cá, vem. Ok, vambora, gente. Vamos sair daqui. É, naquela eu tava... Eu acho que eu passei em todas elas. Eu vou fazer o seguinte, gente. Cadê o meu bichinho? Tá aqui, ó. Passamos bastante coisa hoje aqui. Exploramos bastante coisa. Eu vou dar mais uma olhadazinha em off. Sem compromisso agora. Ver se eu não consigo pegar mais alguns recursos. Mas a minha ideia é voltar pro trem. E a partir do capítulo seguinte, a partir do capítulo de número 15, a partir do próximo, que é o 15, a gente segue viagem e a gente vê onde é que a gente vai parar. Mas passamos nessa fazenda aqui. Consegui me encontrar em chope. Consegui me encontrar mais um monte de zumbi. Eu não sei se vai ter alguma coisa pra fazer aqui ainda ou não. Como eu disse, eu vou dar mais uma exploradinha aqui em off e ver se eu não encontro mais nada. Caso eu encontre algo relevante, com certeza eu mostro pra vocês no início do próximo episódio, beleza? No mais, agradeço novamente, gente, a presença. Fizemos mais algum progresso aqui em Zone Piercer. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram e chegaram até o final aqui, eu peço pra vocês deixarem o like. Comentar, compartilhar, se inscrever aí no canal se vocês estão chegando agora e curtem jogos de sobrevivência. Todo dia tem alguma coisa por aqui. Lá tá a entrada, exatamente. Então, eu acho que eu explorei, de fato, toda essa área. Porque eu comecei dando a volta por lá e voltei por aqui. Então, eu acho que passei por tudo que eu podia passar. Talvez não explorei 100% tudo, mas boa parte tá feita. No mais, gente, aquele grande abraço. Eu vou desligar a lanterna. Nos encontramos nos próximos episódios. Eu sou o Fuga. Falou, valeu e eu fui. E aí Tchau, tchau. Tchau.